É, cara, hoje aconteceu uma coisa assim, tipo, muito louca. Eu, literalmente, fui no hospital com a minha namorada, hoje de manhã eu fiquei correndo com essas coisas com ela. E eu nem tinha aberto o meu PC, minha conta do Block Mengo, nem nada do tipo. Pra Deus, sabe, meu namorado tá um pouco doente. Então a gente tá indo pro hospital quase todos os dias. Aí, a hora que eu cheguei em casa, eu peguei e dormi, cara. Já tinha os vídeos e tal, da 11 horas e da 1h30. A hora que eu acordei, meu amigo, o meu Discord tava um inferno, assim, literalmente. Muita pessoa me flodando, falando que o Block Mengo tinha sido hackeado. E o pior de tudo, a minha conta foi junto. É, cara, sim. Hackearam a minha conta. O jogo ainda aqui, ó, se encontra, acho que, em manutenção, em hackeamentos aí e tudo mais. Hackeamento, nem sei se existe, mas vocês entenderam, né? Eu acho que o jogo ainda tá sendo hackeado, eles estão tentando recuperar, não sei o que acontece. Pelo que eu entendi da parada, a minha conta, ela vai voltar. Fiquem tranquilos, mas acho que não tá dando pra jogar o jogo ainda. E o meu nick mudou, tá, galera? Tipo assim, é, mudaram o meu nick. Nossa, que raiva, cara. Mas relaxa, tudo vai ser resolvido. Tudo vai ser resolvido e o meu nick vai voltar ao normal, cara, se Deus quiser. Bom, o que eu penso disso? Ridículo, né? O Block Mengo, um jogo com tanto dinheiro assim, ser tão fácil e simples de ser invadido. Cara, ué! Como assim, né, véi? É uma coisa, assim, surreal, galera. É um jogo que ganha muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Além de hackear o jogo, hackearam muitas contas hoje. Incluindo a minha, a do Matsun e de outros youtubers, cara. É isso aí. Eu vou deixar na tela a print, né, que o inscrito me mandou. A hora que eu acordei, já vi o celular e falei, meu Deus, sou hackeado. Um exemplo, eu gastei quase 20 mil reais, ou até mais que 20 mil reais já nessa conta minha aqui, cara. E o jogo simplesmente foi hackeado e a minha conta foi junto. Bom, eu espero que se resolva o mais rápido possível. Eu ia fazer a live hoje, a live surpresa. Mas é isso aí que tá na tela. Desculpa aí, né, o vídeo ia ficar um pouco curto. Mas, infelizmente, é o que tá acontecendo. Vamos tentar entrar pelo emulador e ver como que tá a parada. É, gente, tá aqui na minha tela. Esse é o meu novo nick, mano. Tipo, FBdown, sei lá o que, cara. É, hackearam a minha conta, véi. Que porcaria, mano. Sabe o que é o mais interessante de tudo? O jogo sendo hackeado e o Block Megou me empurrando promoção aqui pra comprar G-Cube, cara. É sério, isso é sério, mano. É ridículo. Cara, por isso que eu vou falar pra vocês, mano. O Block Megou é um jogo hitbook, um jogo muito fácil de ser invadido por hacker e de você simplesmente perder a sua conta, cara. Que bagulho surreal. Obviamente que eles têm backup. E o que que é um backup? Há uma parada aqui, tipo assim, vamos supor. Celular, vai. Você formata o celular e faz o backup das suas conversas antigas do WhatsApp e volta as conversas, entendeu? É tipo isso. Eles têm backup de contas e tudo mais e caso o cara te hackeou, excluiu suas urnas, gastou G-Cube, tem no backup e vai voltar tudo. E se não voltar, cara, se você tiver print de qualquer tipo pra provar, GG, entendeu? Mas é isso, gente. Foi hackeado, Block Megou foi hackeado e dessa vez não é clickbait, cara. Doideira, mano. Que doideira, gente. Sério, tipo, mano, muito louco. É o mais legal de tudo que os caras lançaram até evento aqui, mano. Que isso, cara. Um evento de recarga acumulativa, mano. O jogo é, tipo, offline caindo e os caras lançando, tipo, evento, véi. Não tem, assim, um pouco de senso, não, cara? É, galera, tá complicado ser um youtuber, assim, de Block Megou, cara. Vamos tentar entrar pelo BlueStacks e ver se vai abrir o jogo. É, galera, nem no BlueStacks está abrindo aqui o jogo, ó. Basicamente acontece isso. Ó, tem uma atualização aqui. Vamos atualizar essa parada e ver o que que vem, né? O Block Megou deu uma atualizada. Vamos ver, tá baixando aqui e tudo mais. Ó, baixa bem rápido. Tá instalando a parada aqui, mano. Que loucura. Eu fui hackeado, o jogo foi hackeado. Que ótima sexta-feira, né? Ó, abriu o jogo. Vamos ver se tem alguma coisa aí de novo e tal. Vamos ver se agora o jogo abre, né, véi? Que não estava nem abrindo. Vamos dar uma olhada aqui e ver como que vai ser essa parada. Deixa eu clicar aqui. E, é, o jogo não está abrindo, gente. Ó, vamos supor. Vou dar play aqui, ó. Ó, olha lá. Só não abre. Acho que realmente ainda está down o bagulho, né? Caiu o bagulho. Mano, complicado, galera. Dá like nesse vídeo aí. Muita gente está me perguntando. Muita gente preocupada se eu fui hackeado. Sim, eu fui hackeado. Não só eu. Matsun, entre outros youtubers. E jogadores também, tá? E outra coisa. Não só contas foram hackeadas. E sim o Block Mingo em geral, cara. Então é uma pane no sistema todo do jogo. Bom, espero que tudo se resolva. Volte o mais rápido possível. E eu, mano, eles podiam dar um G-Cubezinho pra nós, né? Como, né? Forma aí de... Sei lá, véi. De... Forgrecimento. A gente está, tipo, de boa. Altiante disso, né? Por que não, mano? Eu ia fazer live agora de Block Mingo. Sete horas da noite. Tanto é que esse vídeo nem ia sair. Mas só avisando vocês. Talvez amanhã eu faça a live, então, dando G-Cube. Se o jogo voltar, obviamente. Tamo na... Sei lá, véi. Tamo na reza, aqui na sorte. É isso, gente. Desculpa o vídeo curto, mas só atualizando vocês. Jogo, ó, hackeado. Evita entrar na sua conta. Eu já estou hackeado, então, tipo... Eu entrei mesmo assim. Dá nada não, cara. Mas cuidado, tá? Evite tudo.